Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz e serem bem-vindos a mais um episódio de Minecraft Ultimato! E no vídeo de hoje nós vamos finalmente dar início aos itens de energia. Bom, como vocês sabem, eu tô muito interessado em ter MC e nos últimos vídeos eu fiz uma farmizinha de pesca que dá mais MC do que eu imaginava. Porém, ela precisa de energia e ficar fazendo energia com carvão não é um bagulho acessível, ainda mais porque o carvão ele não tem MC, então não dá pra ficar fazendo isso. Então pensando nisso, eu pensei, vou fazer uma forma de energia automática e aí virando energia eu consigo fazer um item e ficar infinito. Aliás, antes de começar a gravar, eu vim aqui em cima e tinha um esqueleto, meti a bala nele, meti a bala nele e dropou uma botinha, uma botinha boa de superium de 100.000 MC. Mano, tamo rico, tamo rico, tamo rico, mano. 100.000 MC, mano, vocês não estão ligados. Então ó, já vamos fazer a mar... Não, na real eu ia fazer ela virar MC, mas antes eu pensei um bagulho, mano. Mas antes, já queria rapidão pedir pra todo mundo, deixa o gostei no vídeo aí, mano. Ó, se esse vídeo pegar 50.000 gostei, eu sou idiota de falar isso, né? Se pegar 50.000 gostei, mano, eu vou postar 3 vídeos num dia. Enfim, deixa eu ver o sininho aí, assistindo vídeo todo dia, assistindo até 2. Então ó, fortalece no gostei, se inscreve no canal se você não é novo e me segue no Instagram, tá aqui embaixo, embaixo da minha câmera, embaixo da minha câmera, mano. Me segue aí. Eu sei que na câmera eu tô muito feio, e no Instagram também tô. Mas lá dá pra usar filtro, né? Daí nós fingem que tá um pouquinho mais bonito. Então me segue lá, dá um apoio lá, beleza? Tamo junto, gente. Tô fazendo stories quase todo dia, tô fazendo bastante stories, então me segue lá. Ah, e pra quem não entendeu o que tá aqui embaixo da minha câmera escrito último sub, é que eu tô gravando em live. Então a última pessoa que lança o apoio virando inscrito aparece aqui na tela. E também, igual na conquista do Minecraft, aparece lá na direitinha quando alguém vira, beleza? Então se vocês viram esse bagulho aí, ó. Não estranha não, é que você vai eternizando a pessoa. Alô, 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 alô. E aí, gringo, tudo bom? Não, mano, eu tava passando aqui, velho. Eu vi essa casinha aqui, tava bonita, mano. Você gostou? Você gostou? Vim, mano. Eu tô vendendo uns ovos aqui, cara. Você que comprar? Não, tô de boa. Ô, você ficou sabendo, mano? Sabe quando você mata os animais e você põe na parede pra exibir? Ah. Então, eu tô passando aqui em casa também, ó. Tem até você aqui, ó. Peraí, vamos ver. Peraí. Caraca, velho, verdade, mano. É lá, mano. O Grigonceronte, né, mano? Grigonceronte, ó. Tem o Dexauro e o Carlinho Vestruz. Caraca, mano, ele voltou. E essa cama aqui, mano? Parece mal confortável isso aqui, mano. É boa, né? O que é isso, gringo? O que é isso? Me soltei aqui um pouquinho. Deixa eu te falar. Gringo, foi mal, mano. Aproveitar que você tá aqui, meu lindo. Ô, hoje eu vou começar a mexer com energia. Por que você não vem aqui? Já me ajuda aqui a trabalhar, sabe? O que você faz esse bagulho comigo? O que você acha? Ah, e pagamento é o quê? Pagou na bala. Pagou na bala. Pagou na bala. Pagou na bala. Vai querer ou não? Não. Vem cá, vem cá, gringo. Ó, vou roubar sua waystone, hein? Ó, ó, te dou... Não pega, não pega. Não pega o shift click. Vou quebrar. Não pega o shift click, vai bugar. Então joga essa arma no chão aí. Ó, tô de refém, hein? Tá, 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 tá. Se você não jogar arma, eu vou levar sua waystone, hein? Joguei, joguei, joguei. Tá aqui no chão. Tá, eu não acredito. Mentira, mentira. Eu não acredito mais em você, seu sapo. Ó, gringo, eu vou te dar cinco diamantes. Pode ser, pode ser. Cinco diamantes de pagamento. Beleza, ó, vou te contar aqui, ó. Gringo, você que é o gringo já? Eu vou fazer um mod aqui, ó. Vou falar o nome dele aqui, que se me ajuda a falar certo, tá bom? Pera aí. É, fala aí. Ó, o nome do mod que a gente vai usar hoje, gringo, é Immersive Engineering. Como que fala? Certo, gringo? Immersive Engineering. É isso aí mesmo, cara. É isso aí mesmo, eu tô com junto. Mas eu vou usar esse mod, gringo, pra gerar energia. Mas antes, cara, me falaram pra olhar embaixo do meu queixo. O que que tem embaixo do meu queixo? Cara, se é o que eu tô pensando, você vai vazar isso em vídeo? Vou vazar esse vídeo. Você vai vazar a sua... Vaza, vaza. Não. Bipolar, né, que chama? É sua cabeça de baixo, cara. Você vai vazar a cabeça de baixo, cara. Gringo, eu vou te dar uma banana, ela tá merecendo. Toma uma banana. É, eu tenho uma banana. Ai, caraca, eu vou morrer, mano. É, não, vai, ô, gringo. Tô comenta na minha vida essa banana, velho, mas que tá muito banana, não conhece, mano. Ó, gringo, antes de começar o vídeo, eu matei um escolheto ali em cima e eu dropei essa botinha aqui. Olha quanto MC ela tem, cara. Ô, nossa, cara. Então, ela é tunada. Daí eu tava pensando em colocar ela na minha mesinha de MC, mas e se eu quiser usar ela no futuro? Eu não sei se ela é boa. Então, eu tô pensando num esqueminha pra manter ela infinita pra mim, mas ainda tem o MC. Então, ó, faz o seguinte, ó. Escreve aí, arroba projecte. Certo. E você vai ver ali, ó, do lado da fornalha vermelha, tem um transmutation table. Aparentemente, ele funciona igual esse baú, porém, ele salva os itens. Eu vou fazer ele agora no começo, cara. Mas que item que você vai fazer? A transmutation table. Calma, eu vou te mostrar. Mas você vai usar a bota, né? Que bota você vai usar? Não, é a bota, é a bota, você vai devolver. Não, 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 não. Faz. Devolve, 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 devolve. Ó, eu só não vou te atirar, porque se gastar ela perde durabilidade e perde MC, senão você tava ferrado. Ó, verdade, verdade. Devolve, 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 devolve. Então, 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 mano. Tá, viu, é... Mó confortável, mano. Não sei se tu curte, mas abre teu inventário e tem um botãozinho que você desativa a armadura, daí, tipo, você continua a armadura, mas não aparece. Lá na direita embaixo. Aí. Foi, mas você tá acabando ainda. Aí. Grinho, para de enrolar, para de enrolar, Grinho. Desculpa aí, cara. Tá, e pra fazer esse item, Grinho, você vai precisar, primeiramente, de uma philosopher's story. Já chegou a fazer alguma aí na sua vida? Eu fiz, cara, eu fiz. Eu fiz uma. Ela é roubada, mano. Você viu o que dá pra fazer com ela? É, tipo, no Harry Potter, você vive pra sempre, né? Ah, é? Eu não sabia, não sabia. Mas aqui, o bom dela, é que você pode trocar, tipo, um minério por outro. Tipo, por exemplo, você pode colocar um diamante e vira ouro, e por aí vai. É periguação de explicar, mas você entendeu, né? Sim, 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 sim. Então, é um bagulho roubado. E eu vou duplicar ela, por sinal, né? Em vez de fazer outra. Nossa, você vai duplicar o bagulho que duplica coisa. Aí, Grinho, já fiz ela aqui, ó. A parte mais difícil já foi. Agora eu preciso de quatro stones e quatro obsidians. Você pode pegar, achar pedra em algum baú e colocar na fornalha, enquanto procura obsidians aqui? Demorou, demorou. Eu tenho pedra aqui, cara. Vou colocar na fornalha aqui. Tem? Olha lá. Eu já consegui as obsidians. Só tô na guarda aqui, chefia. Só esperar ali, mano. O que mais tem esses baús aqui? Ó, vai, quer dizer, pegar emprestado. E, ó, pra quem não tá ligado, o que que se fosse essa o chemical bag aqui que tá no meu inventário é um bagulho roubado, hein? Passa no último vídeo do canal, assiste aí que tá bom. E aproveita que vai passando o canal, mano. Já passa na descrição aqui, ó. E passa no canal do Mano Gringo, mano. Um canal muito bom, qualidade, double digital. Bagulho bom mesmo. Qualidade duvidosa. Duvidosa, mano. É tipo DVD pirata. Você vai na fé que vai funcionar, tá ligado? É o canal do Gringo. Passa lá que o bagulho é bom, mano. Recomendo muito. E logo, logo eu tô lá, né, Gringão? É isso aí, cara. Vai estar lá mesmo, cara. Já, já tá. Já tem até coisa gravada com o senhor lá, né? Ô, Gringo, já escritou aqui as pedras. Então já vou lançar a Transmutation Table bolada. E, cara, ó, a filósofa Sony volta. Vai virar MC, então. Ó, ó, que legal, Gringo. Deixa eu ver um lugar bom pra colocar ela. Onde você acha que é um lugar bom? Cara, acho que aqui em cima, talvez, velho, do baú fica parecendo um fogão, sei lá, mano. Não dá pra colocar aqui? Como que fica? Tá, 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 tá. Não, eu vou colocar ela aqui, olha, que aqui eu uso menos. Ó que legal que ela fica. Ah, é verdade, mano, olha lá. E ela vai funcionar da seguinte forma, Gringo. Ó, eu vou colocar a botinha aqui, olha. Particularmente que eu coloquei a bota aqui, ela aprendeu. Mas tá vendo aqui que a MC tá zero? Significa que eu não tenho MC. Então se eu colocar pra queimar, agora eu tenho 100 mil de MC. Bom, pelo jeito, gente, não deu pra aprender a botinha porque ela tava com a durabilidade cagada. No futuro a gente tenta de novo, mas fazer o quê, né? E, ó, gente, por segurança, eu já vou ensinar aqui todas as minhas alchemical bag pra casa ou morrer, é só pegar aquela só tipo um endor-chat. Vou ensinar essa espada que é legal, vou ensinar a pequena tinta de Dima que é boa também, pedra que eu sempre preciso. E por agora já tá bom. Tá, Gringo, agora que a gente tem isso, entra um bagulho mais legal. Certo, como que é? Agora a gente começa a fazer o sistema de energia e tudo que precisar de MC dele, a gente só vai e duplica, que é uma beleza, cara. Cara, que da hora, velho. Eu tenho que fazer um desse aqui na minha casa, mano. Sim, é bom, é bom. Agora, Gringo, é o seguinte, mano. Vamos começar a fazer os negócios de energia e como ele usa a energia da água, eu acho que a gente tem que fazer tudo aqui fora, né? Pra pegar a correnteza que tava e fazer um bagulho bom. Sim, vambora. Então, gente, é o seguinte aqui, ó. Terminamos aqui, ó. O Gringo fez os itens pra mim, pra me ajudar, que foi tijolo e argila e eu peguei areia. Daí a gente vem aqui salvar tudo. Ah, e de quebra eu botei todos aqueles diamantes que eu peguei no último episódio aqui e daí deu MC completo pra pegar a bota. Então a bota tá aqui, ela ficou salva. Só que eu precisei de quase 200 mil pra pegar ela completa, mas tanto faz. Vamos pegar um packzinho desse daqui, um pack desse daqui e um pack desse daqui. Com isso, a gente já vai poder fazer os tijolos. E o Gringo fez? Eu fiz um bagulho pra você aqui, cara. Essa mesa aqui, ó. Esse aqui, deixa eu ver aqui, ó. Ó, o Gringo já mandou adianto fazendo o Engineer's Hammer. Como que é, Gringo? Engineer's Hammer. Isso aí mesmo? Esse aí mesmo. Isso aí mesmo. Agora, gente, eu pego essa areia aqui, lanço uma sandstone, boto aqui do lado, faço a cruzinha. Agora nós lanço as clayzinhas aqui nas pontas e pronto. Coke Brick. Nós vem aqui, salva ela pra prender, pega um packzão, queima esses itens aqui. Vamos lá fora, Gringo. Vem. Tá, e agora é só fazer a Coke Oven. Vai, Gringão. Lança a Coke Oven pra nós. Vambora, mano. Na verdade, eu nunca fiz isso daqui, mas eu ouvi falar que é isso daqui, né? É um 3x3 sólido. Isso. E agora que a gente mais ele. É 3x3, não 3x1. É, então você falou 3x3x3, né? Eu quero o meu pagamento. Só tô relaxando aqui que o Gringo trabalha. Terminou? Terminou? Opa. Agora só vem aqui, ó, Gringo. Tem! Caraca, velho. Que da hora, mano. Legal, né? Ó, gente, eu tenho uma madeira da Jungle aqui, só que eu queria fazer madeira de Oake. Então, ó, a Philosopher's Stone, eu acho que muda o tipo de madeira. Ela muda, ela muda, ó. Pronto, aqui, ó. Já virou madeira de Oake. Ô, mano, é muito roubado esse negócio. Agora é só prender ela aqui, guarda essa madeira antiga, pega a nova e a gente vai colocar pra fazer combustível. O LG, vem aqui ver o negócio. Isso aqui é madeira, né? Você quer ver um negócio estranho? O quê? Ó, vem aqui. Vem aqui. Eu tava procurando madeira, né? Aí eu falei, mano, ó, mano, peraí. O que é isso aqui, mano? Ô, olha esses elefantes aqui, velho. Eles são meus amigos, eu gosto deles. Que isso, cara? Contra a violência contra os elefantes, mano. Não, 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 não. Eles caíram da árvore. Ah, eles caíram da árvore. É verdade, faz sentido, né? Eles são tudo pesados, né, mano? As árvores quebram rápido, né? Quebra, velho. Olha lá, mano. Ela desaparece tudo, mano. Aí, ó. Agora, gringão, só lançar as madeiras aqui dentro e esperar. Só que demora. Se você mirar na fornalha, olha lá em cima, tem a porcentagem. Ela tem mais ou menos, tipo, vamos ver. Um, dois. Tem um por cento por segundo, mais ou menos, eu acho. Retirando os lagzinhos que dá no servidor. E agora, só nós esperar mesmo, gringão. Então, vamos esperar. Gente, passou um tempinho aqui. Teve que esperar passar quatro madeiras aqui. Demora. Mais barilho e combustível. Que isso, gringo? Cara, é o cara ali, mano. O cara meteu a doze em nós, velho. Mata, mata. Os caras não perdoam aqui, não, mano. Pronto, gringo. E agora que nós temos um balde desse criossote óleo, a gente pode chegar nele, lançar na madeira e vai ter a madeira tunada. Daí a gente usa o MC pra ficar mais fácil, né? Então, vem cá, gringão. Peraí, vou pular isso na madeira. Cadê? Pega a madeira aqui, ó. Mudei ela aqui. Bota o óleo aqui. Pega ele aqui. Guarda esse, guarda esse. E pega um montão desse daqui. É tudo na base do MC, gringo. Tudo na base do MC. Faz uns gravetão aqui que precisa também, que tu ligado. E agora é começar a fazer os itens. Ô, 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 gringo. Tu manja fazer steel? Steel, cara, é... É o seguinte. Tu bota carvão pra derreter e ferro na fornalha do Tinkers. É mais carvão do que ferro. Mais carvão que ferro. É. Mas tem que mandar esse lá dentro da fornalha. Sim, sim, sim. Tem carvão aí. Tem quatro carvão aqui. O gringo tá fazendo ali os steel lá na fornalha do Tinkers. Pra quem não tá ligado, não passa nos vídeos, tipo, que eu já mostrei aqui no canal como faz, depende boinha. Enquanto isso, eu vou dar início aos outros itens que precisa fazer. Tá bom. Esse primeiro item, eu prefiro... Eu preciso de um copper wire. Pra fazer ele, eu pego uma tesoura e copper plate. Pra fazer copper plate, posso fazer o quê? É só essa copper plate que dá? Tá bom. Eu faço... Pego graveto e ferro. Faço um forge hammer e coloco no cobre. Tá bom. Fazer uns gravetão aqui. Deixa eu fazer aquele martelinho lá que eu acabei de aprender. Eu coloco dois aqui. Boto esse daqui aqui assim. De boassa. Agora eu preciso de copper. Será que eu vou ter copper, gente? Tem aqui copper. Vou salvar ele na mesinha, lógico, né? Pra no futuro poder duplicar. Pegar um pouquinho de barra dele aqui, rapidão. Daí eu boto o copper junto com o martelo que vai virar um copper plate. Que eu venho com a minha tesoura e coloco aqui. Vai virar o copper wire. Que eu venho e coloco aqui. Pra prender. Ó, ó, ó. Como o bagulho é facilitado. Pego o copper wire que tá aqui prendido, ó. Divido ele por quatro. Boto um gravetão aqui no meio. E virou o LV core wire. Agora eu pego ele aqui. Aprendo a fazer. Pego um packzão dele. Venho aqui. Misturo com a barrinha de ferro rapidão. Fiz o copper coil block. Deixa eu salvar ele aqui também. Não sei se você sabe, né? Agora eu pego aqui com a redstone. Cadê minha redstone? Eu tenho redstone, né, gente? Entendeu? Deixa eu até aprender a fazer redstone. Vem aqui rapidão. E Kinect Dynamo tá feito. Primeiro item tá pronto. Vou colocar ele aqui. Tá, vou fazer um baúzinho aqui com os itens aqui fora que eu preciso. Tá bom. Agora eu vou precisar de um item que usa terracota. Que geralmente é muito chato de conseguir. Mas agora vai ser fácil. Porque eu faço um bloco de clay aqui rapidão. Esquento ele e vai dar uma terracota. Então é só aprender a fazer ela. Foi. Terracota tá feita. Basicona. Pega um packzão. E faz o core connector. E deixa eu salvar ele aqui no MC também, né? Não é necessário. Guardar aqui no baú que vai precisar. Agora só falta dois itens. Um usa o estilo que o gringo tá fazendo. E o outro item que falta é do Ender I.O. Que é o Basic Capacitor Bank. Que é um item até que fácil de fazer pra ser sincero. Ó, eu vou fazer um blocozão aqui de redstone. Oi. Oi, LG. Oi. Terminei de fazer os itens que pediu aqui, mano. Terminou? Ó, é 15, você falou? Ah não, peraí. Deixou aprender aqui na transmutação ali. Mas é só 15. Pode aprender. Mais ou menos, né? Mais ou menos. Já vai dar, já vai dar. Vai dar sobrar. Eu pedi mais do que precisava. Opa, beleza. Aí, o que mais você precisa? Ah, o próximo trabalho é chato. Ah, então eu não quero não. Não, mas vai ter que pegar, gringo. Vem cá. Você veio me ajudar hoje. Fala. Taca fogo numa Bad Rock, pega o Gris of Infinity e traz pra cá. Ah, cara. Peguei o trabalho mais chato, mano. Ó, olha aqui, olha aqui. Se você for reto pra cá, vai ter uma ravina, tá bom? Tá bom, tá bom. Valeu. Gente, tô judiando do gringo. Enquanto o gringo vai fazendo esse item aqui, não vai dar pra gente fazer o Capacitor Bank. Então, deixa eu só separar os itens aqui na hora que ele chegar. Aqui, 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 aqui. E aqui. Deu o resto? É esse item aqui que ele vai entregar pra gente. Que é o Capacitor. Bom, enquanto isso, eu vou fazendo o último item que falta e que vai dar pra fazer já agora que ele entregou as barras. Que é esse gravetão aqui. Eu vou lá pra prendê-lo aqui a fazer rapidão. Pega ele, faz Water Reel. Eu preciso fazer três. Um, dois, três. Agora o resto eu posso fazer tudo virar MC. Então, sai daqui. Sai daqui, sai daqui, sai daqui, sai daqui. Pronto. Passou um tempinho aqui, o servidor até crashou, né? Gril, cadê os Grills of Infinite? Opa, opa. Aqui, aqui, aqui. Calma aí. Calma ali. Calma, tá dançando ali, cara. Aí, cara. Então, eu consegui pegar quatro, mano. Você quer multiplicar eles? Porque eu vou demorando pra pegar. É difícil, né? Deixa eu pegar aqui. Vou pegar um packzão. E, ó, tá bom. Peguei aqui uns itens que precisava. Faz umas pepitas aqui de ouro rapidão, ó. Pega aqui as pepitas. Vamos fazer mais, vai. Não vou salvar um negócio de uma pepita que não vale a pena. Vem aqui. Basic Capacitor. Eu vou fazer cinco. Um, eu vou queimar aqui pra prender. Eu vou devolver esses baguim que o Gringo me jogou. E os outros quatro que sobrou, eu vou espalhar aqui. E com isso, temos nosso Basic Capacitor Bank. Tá bom, Gringo. Vem cá, vamos trabalhar. Agora que a gente vai fazer um negócio. É, agora vai. Cara, vambora, mano. Pô, calma aí. Peguei sem querer aqui. Ô, fica com tu, fica com tu. Cara, então vamos fazer isso daqui aonde, mano? Onde você quer fazer? Vamos fazer aqui, ó. Gente, agora vamos lançar aqui a estruturinha bonita de nove por cinco, né? Deixa eu vir pra cá. Aqui com um. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Daí nove. Tá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Mais um. Um, dois, um, dois. Mas aí como você vai fazer energia aí pra um lado só, já que não tem correnteza aqui no chão? Agora que entrou o bagulho, Gringo. Agora que entrou o bagulho. Você vai botar aqui, ó. Onde que é o meio? Me ajuda a deixar o meio. Um. Gringo, bota o Kinect Dynamo bem aqui, ó. Bem nessa cerca aqui em cima. Em cima dela. Em cima dela. Quase. Calma aí, calma aí, calma aí. Vai, 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 vai. Tu consegue, tu consegue. Calma aí, calma aí. Segunda chance. É que eu tenho que pular, mano. Acertar em cima da cerquinha aqui. Aí. Ô, foi, foi, foi. Boa. Agora eu venho aqui, ó. Boto um desse aqui, outro aqui. Cadê os fios? Conecto esse fio com esse fio aqui. Foi? Caraca. Foi. E, ó, Gringo, agora entra o bagulho legal. Coloco uma aqui, uma aqui. Caraca. Outra aqui e outra aqui. E eu fiz os passos um pouquinho maiores do que precisava, se deu pra ver aqui. Que eu errei um pouquinho no tamanho, né? Sim, sim, sim. Você quebra o excesso pra mim? A gente arruma isso aqui, sem problema. Gringo, agora o bagulho é o seguinte. Ele meio que tá pronto. A gente só precisa fazer muita água pra gerar muita energia. Então, aqui, na base das correntezas. Pronto. Gente, vi aqui. Tava um pouquinho errado as coisas. Daí, eu e o Gringo foi estudar, né? Nós aprendemos agora que tava errado, né, Gringo? É isso aí, cara. Eu acho que dessa vez vai dar certo, mano. Então, a água, na parte de baixo, tem que ser ao contrário. Vamos ver se vai dar certo. É porque a cerca segura a água pra não sair pelos lados, entendeu? Mas aqui, ó, a gente tinha colocado água. A água era aqui, né? A gente, porque a água é no próximo bloco. Não é nesse daqui? Do jeito que tá aqui, vai, ó. Tá vendo, ó. Desse jeito aí, ó. Tá. A primeira água fica assim pra girar pra cá. Aê, começou a girar lá, 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 lá. Começou a girar. Agora é só a gente fazer a parte de cima aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Esse aqui é o sexto. Daí, é um embaixo desse daqui, né? Quer ver, ó. Do jeito que tá... Não, eu deixei certinho aqui, ó. Do jeito que ia fazer. Vem aqui, vem desse lado aqui. É, tem que quebrar isso aqui, não tem? Ó, Gringo. Daí, a gente botou na água aqui, ó. Ela vai ter uma forcinha pra empurrar. Agora a gente tem que botar a água aqui em cima, que a gente já havia visto. Vem, vamos colocar a normal e depois a gente troca por cerca, né? Pode ser, beleza. Eu tenho pouco... Eu tenho pouca madeira, cara, pela verdade. Mas a madeira já acabou aqui. Já acabou? Já. Vou buscar água lá embaixo também. É, vamos pegar água. A gente vai colocar na madeira daqui a pouco. Daí, a outra água era aqui, né? Que o gringo viu. Ah, tá rodando rapidão. Ó, então assim vem que tá funcionando. Ó, bota outra aqui rapidão. Tá, gringo. Eu acho que do jeito que tá agora, ele já tá gerando o máximo que dá. Como que vem mesmo? 54. É, era 54 nos 56 o máximo que dá. Então eu acho que tá funcionando. Caraca, top, mano. Só vou colocar uma cerquinha aqui assim, ó. Só pra gente ficar mais seguro. Eu acho que... Vê quanto tá gerando agora? É, tá gerando... 60! Gringo, gringo, gringo. Aumentei pra 60. Mas vem aqui, vem aqui. Isso aqui não tá configurado não, viu? Ó, porque ele não tá guardando a energia aqui dentro, não. Ó, você tem que clicar nele, configurar e configurar a entrada, mano. O pastor bem que ele não tá negociando? Não, vamos ver. Ó, coloquei aqui uma... Puxa agora, vamos ver. Ah, cara, ele tá ligado. Agora que eu tô entendendo, não tá guardando a energia aqui, porque ele já tá ligando aqui um negócio de pescar aqui seu, cara. Deixa eu pausar pra pescar. Não, não, esse negócio de pescar tem que tirar ele, ó. Ou pode desligar. Tá bom. Pessoal, acredito que seja tudo certo. Temos uma correnteza vindo daqui, ó. Daqui no pra lá, uma daqui de baixo e uma ali de cima. Deixa eu até mostrar pra vocês aqui, ó. Cuidado, leva choque aí, cara. Esse espio aqui dá choque, hein. Que dá, né? Ó, tem uma água aqui embaixo empurrando, uma outra aqui descendo por tudo. Quando chega aqui, a água cai e bate mais uma vez aqui, ó, pra empurrar outra vez. E com isso, vai gerando energia dos três, o Watermill, que passa pro Kinect Dynamo, que passa 61 RF por Tic, por esse cabo que se encostar, ó. Leva choque aí, gringo. Leva choque aí. Caraca, velho, já leu choque aqui, mano. É muito legal o boneco levando choque. Que depois ele passa energia pro nosso basic capacitor bank, que depois passa pra máquina. Que de momento, ela não tá pegando energia, porque já tem bastante e não tá usando. Daí a energia vem pro capacitor bank, que vai enchendo. Agora, no nosso caso, a gente ativa a máquina e o bagulho vai ser bom, que agora nós vai pescar automaticamente. E dá pra uma vez que a gente entrar no servidor, se tudo der muito certo, a gente vai ter muito MC. Gringo, deu trabalho. Deu trabalho, entendeu? Ihô, cara. Mas, mano, ficou linda. Olha só, velho. Ficou mó legal, mano. E essa é a primeira geração de energia, é a mais básica, cara. Sim, cara. Ficou muito da hora, mano. Quero ver como que vai ficar as próximas, mano. Sério mesmo. Ah, vai ficar da hora. Eu vou decorar a mãe ainda, vou deixar um bagulho bonitinho. É que por hoje já deu, já tá tarde. Gringo, muito obrigado por participar do vídeo, mano. Gratidão eterna. Gente, passa no vídeo do gringo lá, comenta alguma coisa de bem e infeliz, mano. Né, gringo? Tem alguma coisa pra falar? É isso aí, cara. Muito obrigado. Não, não, cara. Mano, eu quero a sua ajuda, mano, quando for fazer o meu, beleza? Já que a gente sabe como que faz, mano. Próxima vez que você vai aparecer no meu vídeo lá, a gente vai fazer um desse aqui. Ou um pouquinho melhor que o seu, né? Porque o meu tem que ser melhor, né? Claro, né? Tem que ser melhor, né? Então vai ser difícil, porque você tem que vir na internet, que é o melhor possível, né? Vai ter que fazer uma cachoeira do bagulho. Danada, gente. Faz uma cachoeira, mano. Valeu, velho. Precisando? Só chamar a gente aí. É nóis, mano. Tamo junto. Vai no e-stone. Ele não tem e-stone, ele vai ter que botar a pé, gente. Eu tenho que andar a pé, velho. Não tem um e-stone. Que triste. Só pra avisar no caminho, tem um oceano, tá? Tem dois oceano. Mas, enfim, esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Agora, com energia, abre portas pra fazer muitos projetos divertidos que eu quero fazer. Tô muito afim de fazer uns bagulho da hora, uns bagulho bala. Então, ó, quem curtiu, deixa o gostei. Comenta alguma coisa. Se você assiste um vídeo, compartilha pra deixar um bagulho um pouco diferente. Tentar interagir com a galera aqui do Ultimato. Vamos ver como vocês vão reagir aí, se vocês vão gostar. Então, comenta aí no bagulho. Espero ter gostado do vídeo de verdade. Deixa um gosteizão aí. E, ó, esse mês é dezembro, é natal. Então, se quiser me deixar um presente bem da hora, mano, clica aqui embaixo. No botão de aplauso, deixa o aplauso ouvindo a membro, que me ajuda muito. Mas, se não quiser, não tem problema nenhum, obrigada a nada. Enfim, é isso. Beijo com vocês até amanhã. Deixa o gostei. Até o próximo vídeo. É nóis, falou e opa!